A partir do dia 2 de maio Destaque também na agricultura Cimente e corte de terra para o agricultor Aqui a política está esquetando Vamos trazer para você as novidades Do quadro político do Brejo Paraibano Blog em Ciências e Educação Vai lá, vai lá, gente do doutor Isso Vamos lá Vamos começar E aí, doutor Valeu Pode errar uma mais Quanto mais perto Valeu Valeu E aí, menina Solta lá o microfone Aqui a abertura da Bíblia Isso Só não rasta o doutor Chegando aqui, ó Tá lá E aí É o doutor E agora aqui com o professor Rafael Olha o que ele gostou É isso, é isso Aí sim, ao vivo e apoio Aqui nos estúdios da Bíblia Perguntei a FM Em primeiro lugar Na informação É, vamos fazer a campanha aqui para o amigo Nilo Taxista Nilo Vamos fazer os destaques aí para você E já mandando um abraço para a senhora da praça E o geral taxista Faz olha aí um abraço É, como sempre está na escuta aí do programa Estamos no ar Vem aí já já Aronio José Com resultados da segunda rodada da Copa Verona de Futebol de Alagoa Grande O Aronio Esteve na Câmara dos Vereadores Com o Toró Representando o MDC Buscando apoio para o futebol batom de Alagoa Grande E aqui Tchau, tchau É isso aí, desdoutor De outro vídeo lá É isso aí Copa Verona E o resultado Vamos reagir na segunda rodada Reunião na próxima quarta-feira Para uma avaliação da segunda rodada Tem alguns casos aí O dirigente já reclamando Vamos avaliar E vamos decidir a terceira rodada A sugestão É fazer Como foi a primeira rodada Fogando seis equipes Porque dá mais tempo para a gente acompanhar Fica muito difícil Muitos jogos Muitos jogos Sábado, domingo E se chover Aí não tem Então vamos fazer o seguinte Voltar como foi a primeira rodada Jogando seis equipes Portanto três jogos E fogando seis Alternativamente A Copa virou Copa Verna Ontem quando eu estava saindo de casa Muita chuva aqui no centro da cidade Estava jogando Eu recorrei Será que jogadores estão jogando nessas condições? Quando eu cheguei na vila Eu disse Mas aqui não choveu É o tempo É assim Choveu muito na cidade Não choveu na criação E teve jogo lá No Poeirão Teve jogo Foi um ao MDC Toró E temos outros resultados Já 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 Aqui né Falamos também Já do empate Teve empate aí Do Olha só É No vila O representante Temar Que tome Para que vire Está o Representante Jogador É O meu amigo Rafael O meu chamado O Valência É o Jó O Valência É o Valência Da Rua Da Enéas O esporte Da vila Que a vila Retirou E Os seus jogadores Estão jogadores É equipe Mas ainda tem jogadores Que querem jogar no Botafogo Vamos colocar O Botafogo Viu Para dar a vista A os jogadores Que estão de fora É todo mundo jogar Lembrei Que o Botafogo Quando eu jogava O Botafogo Tá vindo Então a gente Vai ter o Botafogo De volta Com alguns jogadores Da vila Alguns jogadores Da Pactira Que o Alonso Está trazendo aí Porque não estão jogando O time do Fura Do Rafael Ele está colocando Outros jogadores E tem reclamação Aí É O Toró Achando que tem jogador De mais Vamos avaliar Na reunião De quarta-feira Tá em pauta No Vasco O Vasquinho Que joga hoje Estreia hoje É o Vasquinho É o do Pibir O comandado Do Pibir O Vila Real É o Gil E o Wellington O Grêmio De Cruz Estrada Tem o Rosil Do Claudio Suedo O MDC Do Morro do Cruzeiro É Toró Juventus Do Lutão Tem o Marcelo Tem o Toró E tem o São Paulo Da Malhada Com o Ilha Flamengo Flamengo É do Acento Também do Mariana Tem algum É o Vivo E Bélgica E Bélgica Complemento Complemento Segunda rodada Sendo que Estão Complementando Dois Equipes O Tênis Do Cixada E o Botafogo Ah Meu Deus Tem gente Preocupada Mas o Botafogo Vai ser o campeão O professor Tá falando Sobre-te Não É pra jogar Tem o pessoal Da Osinha Tem Jogador Da Ouca Com a turma Da Osinha Tem De Jogestado Tem o Cabo Robson De Jogestado Tem o primo Jato Celestista É Jato Já jogou Na Pactifeira Tá Querendo Jogar Agora Participando Desta competição É assim Que se faz Com pouca Coisa Levando A alegria Dos jovens Participando De mais uma Competição Do GEMAG Grupo de Estudos Músculares Na comissão Organizadora Tem o que? A Guilherme Dinha De todo Brejo Esporte Tem o Aronso da Vila Gente de Saúde Tem também O Jânio Macaro Como Representante Da Prefeitura Secretário Adjunto Esporte Lazer Vai lá E chega No Macaro Mandou uma Mensagem Aqui Agenda uma Entrevista Comigo Pelo amor Não precisa Agenda uma Entrevista Não precisa O que você Vem Agora Vem Vem Vim Inclusive Os jogadores Podem Vim Pode mandar Seu Algo Está E Logo Ciência Da Educação Mostrando Para você Hoje A tarde Tem No Inação Campo Da São João Tem As Fé Do Vasco É Vasco Mila Vasco Mila E tem Mais jogo Hoje A tarde Tem jogo Lá No Poeão É O Poeão Já foi palco Hoje Pela Do Valência E Para o José E Vamos aguardar Os resultados Aí Pegamos Para saber Este oficial Ontem O MBC Empatou Com o Pac-Vira Esporte Fogo Pac-Vira Um a um Foi No sábado De Aleluia E O Ato O Jogo Teve Difícil Vamos avaliar As reclamações Vila Real 1 São Paulo 3 3 3 Os Gols Da equipe São Paulina Da Malhada Nivan Edson E Arthur E O Únimo Gol Assinalado Pelo Vila Real Foi De Ederaldo Com Informações Do Arobo José É Porto De Campo Na Vila São É Polivalente No Rio Real Mas Está Sempre Presente E Boa Aí Para Você Garoto José Daí o William Dizendo Professor Rafael Foi uma Belíssima Partida Tendo 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 Primeiro Pedalado Ganhamos No Segundo Tempo Já No Final Da Partida A Equipe Do Vila Real Na Minha Opinião Como Treinador Amante Do Futebol É Uma Das Favoritas A Conquistar O Título De Campeão Desta Tradicional Competição De Futebol Amador De Alagoa Grande Chegou A Sua Décima Edição É Isso É Isso É São Muitas Emoções Hoje Tem Jogão Tem Jogão Na Vila Vai Lá Pediu Tem O Sofio Felipe Na Organização E O Destaque Do Jogo Foi O Ivan Ivan Destaque Do Jogo Ivan São Paulo Três Gols É O Arte Beio Da Depressão Volcaram Dois Equipes Reúne Nos Estrada E Botafogo Nesta Segunda Rolada Vai Lá Vai Lá Que Você Encontra Mais Informações No Trocando Informativo GMAG Até As 14 Hora Estarei Uma Notícia Pra Você É Isso Mesmo Tá Aí Tem Foto Tem Vídeo Você Vai Curtir E Tem Aqui O Boletim Da Sociedade Brasileira De Física Com O Bíblio Da O Boletim Brasileira De Astronomia Para Estudantes Do Ensino Fundamental Ensino Médio Em 2018 A Escola Estrela Passou A A A A A A A A Juntamente Com Diretor Irineu Diretor Irineu Diretor Irineu Da Escola Quim Bola Diretor Adjunta Mariméia E Conseguimos 50 Abril Disponha Marconi Estado E Agora Sim Se Você Não Está Escrito Se A Escola Não Estiver Escrito Não Se Procure Você Vai Poder Participar Onde Está Escrito Aqui Na Doutor O Telefone Tocou De Unidade Para Ouvir Vamos Lá Doutor Boa Doutor Boa Doutor Valeu José Com Informação Valeu Sua Doutor Da Copa Verão Doutor É Isso Aí 10ª Edição Da Copa Verão De Futebol De Amagô Grande Valeu Doutor Boa Doutor Boa 5 2 que esses atos externos estão sintonizados na rádio dia 21 e no programa informativo de uma reunião, nós começamos a passar a partir do zero distante as informações do segundo jogo da primeira fase, pela 10ª Copa Operativa de Futebol Amador de Alagoandane, aqui na Vila Caimão, no estádio Cunhação. Esse jogo vinha até tarde, dia 16 de 4 de 2022, entre a equipe do Rio Real, aqui na Comunidade da Verde de Alagoandane, aqui na Comunidade da Triadio de São Paulo da Manhada. No Rio de Alagoandane, ele foi o número 1, Juan Nº12, Valmini, Nº3, Javi Elson, Nº4, Everaldo, Nº3, Sebastião Conhecido Mourinho, Nº7, Chérias Conhecido Mourinho, Nº35, Junho Vastariano Mestuado, o número 15 é o Júnior de Antena, o número 21 é o Alasson, o número 10 é o Adriene, o número 11 é o Fucomba, o segundo tempo sobre o Fucinha, o Técio, o Wellington. E a equipe de São Paulo da Malhada é o Técio. Número 1 é o Eduardo Negão, René, Júnior, o Rio Arte, Matheus também é o 1. Número 4 é o Benício, o número 20 é o Ricardo, conhecido o Instituto do Exxon, conhecido por Madinha, o número 15 é o Uzimar, conhecido por Bota, o número 5 é o José Miguel, conhecido por Milho, o número 8 é o Matheus Roque, o número 12 é o Artilson, o número 10 é o Douglas, conhecido como o Mundo, conhecido o Instituto do Exxon do Exxon, e uma direção é o Rafael Coletivo Lomar, que conhecido o Instituto do Exxon 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 do Exxon, e logo depois do segundo tempo, aqui no São Paulo, na Bahia, o Atlético vai cá e marcou mais dois gols, então vamos aí para os atireiros, né, dessa partida. Os atireiros nessa partida, o Número 1 batou o Ipa, aí o Número 3 Ipa, que matou o Número, o Número 1, e o Número 2 Schoella, que também marcou o Ipa, com G Joshua, e o Número 2, ele também marcou o Ipa, que também marcou o Ipa Customer Amarelo, e o氣肉 dele também fez o Ipa pie, e muito purpésio também foi o que estava entendido ao Ipa, o Gervin, número 5 Hegem 36 Honjão, que também teve o proteger a Cruz pret valema do Amarelo, e o Número 1, que o Matheus Ross também teve uma nivel Blacktharn amarelo uno. O ácido desta partida, o 5º gol, o Giro de Granada. E para a final, aqui na grandeza, 9h da tarde, um para o Atlético de Leal, que era um abraço de jogo, e o 3º para o Atlético de São Paulo. Na verdade, hoje, neste primeiro, com a sua possibilidade, fez o segundo jogo da primeira fase da Copa da Granada, o futebol amador de Aluadrã, o que nós fizemos aqui do Bécio, Bécio e do Bécio, Flávio e do Taunin. E um também, muito bom de viver, onde tivemos vários e vários ataques, jogados que ele guarda, bola na trama e tudo mais. E a equipe da Bécio, o número 1, Alisson, que foi aqui no ar, o número 2, Bécio, que foi o que a gente ficou montando, o número 3, Edson, que tinha, que eu disse que ele teve um réu, número 4, que foi o Huli, o número 3, o Pacheco, e o número 7, o Elfo, o número 1, o Adriano, que foi o primeiro, e o número 1, o número 9, o Álbum, que foi o ponto com isso, o número 1, o número 1, o nome 2, o número 1, o número 1, o nome de Alisson, número 1, o número 1, o número 1, o número 1, o número 2. Número 5, Caciano, conhecido com o Mediente, representado do Vasco Amarelo. Número 27, Número 17, Liga. Número 9, Carino. 28, Luan. 14, Natal. Número 25, Luan.